E aí pessoal, eu sou o Vitor Proque, chega e vem, estou aqui com um novo vídeo pra vocês Galera, estou aqui com um novo vídeo pra vocês de mods aqui no canal E o mod de hoje é o mod da 1.6.4, é um mod mais desatualizado aqui Mas me perdoem galera, é o Purgatory Mode, alguma coisa purgatório Acho que é purgatório aqui do Minecraft Galera, como vocês podem ver ele adiciona esse minério aqui, eu já fui pegando ele Por que que tá chovendo? Já tirei a chuva já ou... Então galera, continuando aqui, o que que eu queria falar É um mod da 1.6.4, que adiciona um purgatório pro Minecraft Ou seja, outra dimensão, eu vou tirar essa chuva aqui, né, porque tá me irritando um pouco Então continuando aqui galera, adiciono um purgatório aqui pro Minecraft Super bacana mesmo, que eu espero que vocês curtam Ele adiciona esse minério, que com esse minério dá pra você fazer Se você esquentar ele, esse cristal aqui E com ele você pode fazer essa armadura, que é um chain meio esverdeado Também tem as espadas e tá chovendo muito, acho que é por causa do mod Eu já tentei tirar algumas vezes, mas é realmente por causa do mod, pelo visto Tem essa armadura aqui que adiciona no mod, né, como vocês podem ver Ela é bem fortinha, se eu não me engano ela protege mais que a de Dima Temos uma picareta aqui também, que deve ser rápida, vamos dar uma olhada Olha só galera, tô coisando aqui, não tô nem coisando direito Vocês viram que bugado? Olha só Olha só, que louco Vamos ver aqui, o machado, o machado é a mesma coisa Meu Deus, qualquer item desse mod é poderoso desse jeito mesmo? Vamos tentar aqui Tá trovejando galera, mas tudo bem Eu pensei que ia cair mais rápido, tipo, com terra eles quebram extremamente rápido Vamos ver aqui, vou Beleza Temos a espada também, que dá um pouco mais de dano que uma espada diamante É como se fosse uma encantada, na verdade não, encantada a mais Mas tudo bem, vamos logo fazer o portal Galera, tem uma dimensão nesse mod Que... vou mostrar aqui pra vocês É o purgatório mesmo, que tem boss, mini bosses e várias outras coisas do tipo Não só aquela espada que existe no mod Pra você fazer o portal você vai precisar de glowstone e de um igniter Que é tipo uma chavezinha do portal Você faz um portal estilo portal do Aether ou do Nether, né Tanto faz, é toda a mesma coisa, mas acho que vocês conhecem o portal do Aether Então a gente faz com glowstone, só que a gente não acende ele com água Acende ele com aqui o igniter Olha só Fizemos aqui e vamos entrar aqui Agora já vou mostrar a dimensão aqui pra vocês Ela adiciona diversos mobs e mini bosses e coisas do tipo Vocês podem ver, eu estou aqui na dimensão Que é super bacana, olha só Super bacana mesmo Ela adiciona mobs diferentes e mini bosses Vamos ver se está com spawn aqui Spawn Temos aqui mini bosses pra eu já mostrar pra vocês aqui E alguns mobs aqui, ó E galera, não adiciona só aquela espada lá pro mod Também adiciona essas duas aqui E esse item aqui Strucked Soul E tem diversas coisas Diversas coisas Esse purgatório stone É uma pedra Incrivelmente rara De se conseguir Nessa região aqui Só se consegue aqui Mas é incrivelmente rara mesmo De se achar E olha só como é a pedra aqui, galera Pedra não é uma pedra Tem um barulho de De areia De terra quebrando É totalmente diferente É um mod super legal Estou tentando achar um mini boss por aqui Se eu não me engano Olha só galera Já tem os mobs por aqui Eu estou equipada Não, saiu aqui minha Armadura Vamos pegar aqui Chest plate Vamos usar A própria armadura aqui do mod Que é do purgatório Porque ela já Protege um pouco mais, né Já seria bom Então vamos lá Equipar aqui Só pra eu ver Quanto que eles vão dar de dano, né Vamos lá Vamos dar game rule Keep inventory True E botar game mode zero Vamos ver se ele vai me atacar aqui de primeira Eu sei que tem Ah, pera Meu Deus Bichão Meu Deus Galera É poderosa esse espada, hein Queria falar não Vocês viram isso? Deu um ataque só Olha só Seja a pé deles Amigos Olha só Meu Deus O que é isso? Bicho feio Bicho feio Esse aqui Não, ele é forte Meu Deus do céu Ele dropou armadura de cabal Matar esse aqui Matar esse aqui Isso aqui é uma espada poderosa 49 de dano, galera Pelo amor de Deus Isso aqui é absurdo Se liga Tem aqui umas almas Acho que isso é meio que uma alma, não é? Não sei o que que é Mas é mais ou menos uma alma Olha só, galera É outro nível Essa Esse 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 novo Tipo Portal aqui Outra dimensão É O mod O mod ainda tá no início dele Ele tá sendo atualizado E que eu achei super bacana Não precisa ficar de noite Pra poder nascer os mobs aqui do Minecraft Então, galera Tá em constante atualização Então vamos spawnar aqui Lost Soul Que a gente já viu esse daqui A gente dá um hit nele com isso aqui Olha só, galera Temos aqui também o Defiler Que é aquele meio mini boss aqui Que a gente tem que dar muito dano Detalhe que esse Sparrow Dá 49 de dano Ainda tive que bater bastante nele Pra ele morrer Então, galera do céu Temos aqui também Esse daqui Que é aquele paradinho Que deu um dano na gente E, galera O mod é bem simples mesmo Ele tá em atualização ainda Mas esse é basicamente o mod Ele adiciona uma armadura nova Uma dimensão nova Pro seu Minecraft Coisas diferentes aqui Que eu achei super bacana E como vocês podem ver Isso é terra mesmo Né? Vocês viram aí É terra mesmo Vamos botar game Game mode Mode 1 Só pra eu cavar aqui pra baixo Pra ver se tem alguma coisa a mais Mas provavelmente não tem Galera Vocês podem ver que só tem terra aqui pra baixo Então espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Que vai me ajudar imensamente E, galera Deixa seu like aqui embaixo Pra me ajudar aqui Com a continuação aqui Das séries aqui do canal E até o próximo vídeo aqui Desculpa pelo mod ser muito simples Mas eu queria mostrar aqui pra vocês Esse mod Porque eu achei super interessante Adicionar aqui uma dimensão nova Pro Minecraft Eu gosto de dimensão do Minecraft Eu particularmente gosto De explorar bastante E tem outro portal ali Olha só Tem outro portal aqui Mas tudo bem, galera Espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like E até o próximo vídeo Falou!